Peraí, Bruno, não começa o vídeo ainda, sei que ele não começou ainda. Que sofrimento que eu falo com o Bruno. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas deixa eu te falar um negócio, esse tal de Bruno é uma criação da sua mente. Ele não é uma criação da minha mente, ele tá ali, ó. Ah, é? Olha o que eu faço com o Bruno, ó. Ah, você não fez isso com o Bruno. Eu fiz isso com o Bruno. Eu não acredito que você fez isso com o Bruno. Eu fiz isso com o Bruno. Não, 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 não. Não é assim que deveria acontecer. Calma, pega leve, cara, pega leve, olha só. Eu e o Bruno vamos fazer uma apresentação pra você, pra você se acalmar. Pode ser? Mas cadê o Bruno? Tá aqui o teu amigo Bruno. Você tá vendo um Bruno aí? Você é louco? Você é esquizofrênico? O Bruno foi embora? Filho da puta. Por que que eu uso essa chave aqui, pô? Aqui, ó, collect keys ali, ó. Ah, faz sentido. Deadpool, não é assim, não é assim. Ai, peraí. Peraí. Não. Pronto. O que que são aqueles botões ali? Não clica neles. Não clica neles. Você sabe o que a gente tá fazendo aqui, ó, minha neia? É, eu queria que tu me explicasse. Eu trouxe você aqui, ó, nesse negócio muito legal que eu encontrei aqui, ó. Foi criado por uma pessoa muito horrível, que gosta de testar as pessoas. E como a gente é super... E como a gente curte esse negócio aí de pular prédios e tudo mais, vamos dizer assim, né? Eu não curto muito também, mas vamos dizer isso. A gente tá aqui pra treinar. Na verdade, isso daqui é só uma deixa, por causa que, na verdade, no fundo, eu te amo de verdade. Isso aqui é um encontro. É um encontro? Aí você que sabe, a gente pode fazer e se beijar depois ou a gente pode se beijar agora? A gente pode não se beijar também, né? Uma boa ideia. Mas aí qual que vai ser a graça de passar o encontro inteiro e não ganhar um beijinho seu? O beijo é irrelevante. Sabe o que que é bom? Então, não. O que que é bom? Você sabe o que é bom. Você sabe o que é bom. Ah, mas isso aí vem depois daqui. Eu te levo até em casa. Você sabe muito bem o que é bom. Exatamente, isso aí é legal. É isso aí que eu quero, pô. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar o encontro. Aproveita. Você não faz isso. Você não vai fazer... Não. Não. Sexo é bom. Não. Não, por favor, não faz isso. Sexo é bom. Sexo é bom. Sexo é bom. Ai, meu Deus do céu. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Sexo é bom. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Sexo é bom. Gostei, gostei muito. Gostei muito demais. Gostei de... Cadê a chave que eu enfiai no cu? Cadê a chave que tu enfiai no cu? É isso que tu tá me perguntando? Bom ponto, peraí. Aí, pronto. Ah, é? Aqui, ó. É pra botar essa chave aqui, pô. Ih, não foi. Deve estar melado de cu. Ih. Ah, ela tá ali, ó. Olha ela aqui. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Tá vendo isso? Ai. Caralho. Isso é tipo bruxaria, mané. Pô, o que é isso aqui, Homem-Aranha? O que a gente tá fazendo aqui? Não tem nem ninguém aqui, pô. Eu não sei do que me trouxe aqui, cara. Eu acho que a gente tem que energizar esse grande testículo aqui, ó. Ah, são oito peças. E a gente tem uma só, portanto, faltam sete. Ah, então a gente tem que fazer vários parkour pra poder encontrar. Mas... É tipo... Espera aí, é que eu... Oi. Meu Deus, como é que eu vou dizer isso? O que é tu, Homem-Aranha? Homem-Aranha, o que é isso, Homem-Aranha? Cadê você? Ah. O que é isso, cara? É... Eu não sei como dizer isso, mas... Ai, cara. Caralho, cara. O cara se segura... Porra. Eu não tô nos meus melhores dias, cara. Se a gente tiver que fazer parkour hoje pra sair vivo daqui, eu tô muito preocupado se a gente vai sair vivo daqui graças à minha velhice com o parkour. Ah, você tá tendo crise existencial? É, cara. Eu não solto teia. Eu não... Eu perdi minha superforça. Eu te entendo, eu te entendo. Mais ou menos. Um tempo atrás eu tive crise existencial bem na época que eu perdi uma perna. Aí, por conta de que eu tava com crise existencial, a perna cresceu no cu, em vez de crescer no lugar certo, tá ligado? Bom, nesse caso foi bom, né? Vamos pegar a chave, então? Tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Eu vou conseguir. Mas não tem inimigo? Meu pau não tem um umbigo. Você não falou isso, pô. Se não for problema... Caralho, Homem-Aranha, me ajuda aqui, pô. Eu tô aqui num lugar perigoso, pô. Tá, peraí, olha só. Eu preciso entender legal esse lugar. Onde é que tu tá? Eu não sei. Ai, peraí. Nossa, isso aqui vai dar bosta. Nossa, isso aqui vai dar muito ruim. Vamos lá, Deadpool. A gente tem que achar as chaves. Elas não estão escondidas. Elas estão na plena vista aqui, mas tenta pegar pra tu ver. É, eu tô vendo uma amarela. Eu vou tentar pegar pra eu ver. Eu vou pegar a verde. Tô conseguindo. Eu vou pegar ela. Eu peguei a verde. Eu peguei a verde, Homem-Aranha. Nossa, isso aqui tá parecendo um daqueles scaping rooms, na verdade. A gente é casal? A gente tá fazendo coisa de casal, Homem-Aranha? Olha só, eu sou uma aranha. Eu não me relaciono com seres humanos. Dá pra entender isso? Cadê você? Eu tô me sentindo sozinho aqui. Eu não quero me dividir. Isso aqui é algo pra gente fazer em grupo. É por isso que eu trouxe a gente aqui. Você é amarela? Ah, oi. Meu Deus, Homem-Aranha, o que você tá fazendo com isso aí, pô? Pera aí. Ai. Ai. Foi mal, cara. Não foi, pô. Eu quero alcançar ali, ó. Não é melhor ir por cima? Eu não sei o que tu tá falando, cara. Tô entendendo. Faz o seguinte, aqui, ó. Aqui, ó. Ali. Eu te ajudo. Eu te... Isso, é. Pega essa aqui. Você quer me dar um pezinho? Pega essa aqui. Isso, pega. Guarda ela no teu cu rapidinho. Meu parceiro, a gente já segue com a Gameplay, mas antes eu quero te apresentar a Playz, que é uma plataforma maravilhosa, muito divertida, que conta com vários jogos muito bacanas. Se você apostar, se divertir, ainda se dá bem. Mas é lógico que é uma plataforma só pra maiores de idade, tá bom? Então esse recado é só pra você que tem mais de 18 anos. Especialmente você que tem uma grana sobrando, ok? Não é pra comprometer usar dinheiro da faculdade, usar dinheiro da passagem, jamais. Você vai usar o dinheiro que tá sobrando, que você ia gastar com hambúrguer, com cerveja. O intuito aqui não é ficar rico, multiplicar o valor da casa, não, não. É diversão, com a graninha que tá sobrando. Então tem mais de 18 anos e uma grana sobrando, cara, se registra lá e se registra com o meu cupom, o código promocional. Com ele você pode ganhar um bônus de depósito total de até 5 mil reais, então vale a pena. E pra isso é muito fácil, é só clicar em depositar no canto superior direito e escolher o método de depósito que mais te agrada. Eu sempre recomendo o Pix e cartão de crédito, eles são mais rápidos pro dinheiro cair na conta. As retiradas depois também são muito tranquilas e a plataforma tá disponível tanto pra desktops quanto pra celulares também. Se registrou, depositou, é hora de jogar. E o jogo que eu vou te recomendar hoje é o Mines. No Mines você escolhe a quantia que quer apostar e depois seleciona o número de minas que vai espalhar pelo campo minado que é o Mines. E aí você começa o jogo. Seu objetivo é encontrar os diamantes que fazem o seu dinheiro apostado aumentar e obviamente evitar as minas terrestres que fazem você perder seu dinheiro apostado. Quanto mais minas você espalhou pelo mapa, maior o lucro por diamante. É um jogo muito divertido, um dos meus preferidos e recomendo fortemente, tá certo? E não esquece, se quiser jogar o Mines ou qualquer outro jogo, lembra do meu código promocional, com ele você ganha um bônus de depósito total de até 5 mil reais. Vale a pena. E lembra sempre de apostar com responsabilidade, dinheiro real que tu vai estar usando, entendeu? Então separa um dinheiro que tá sobrando, aposta com responsabilidade. Não é pra ficar rico, é pra se divertir. Combinado? Tamo junto, então vamos pro vídeo. Alcança ali, ó. Eu te dou o pezinho, tu alcança ali em cima, ali, ó. E aí dali tu consegue pegar, pô. Tá ligado? Vai lá, vai lá. Isso, sobe em cima de mim. Isso, isso. Boa, boa, boa. Isso. Tá conseguindo? Talvez se eu pegar tuas pernas. Pera aí, fica parado, rapidinho. Tá, pega. Um momento. Isso, isso. Aqui, eu pego tuas pernas. E agora eu vou tentar te... Eu tô tentando... Você tá conseguindo, vai, vai. Eu tô sentindo que... Ai, meu Deus, eu tô sentindo pisoteado. Não deu certo a sua ideia, cara. Pô, então pera aí que eu tenho uma ideia melhor. A gente vai pegar aquilo, hein. Eu vou pegar. A gente pega. A gente... A gente vai pegar. Você vai... Tá aqui, ó. Você vai aceitar aquele lance do beijo agora? Foi bastante romântico isso pra você? Cara, mais ou menos. O Deadpool, sabe o que eu tava pensando, cara? Eu acho que a gente é fruto da criação da mente um do outro, né? Vice-versa. Será? Será que é por causa disso que você tá a pouca FPS? Deve ser por isso, André. O teu cérebro deve estar cansado um pouco. Mas assim, eu acho que vou ter que repetir seus movimentos. Porque quando tu pega, eu não pego. Quando eu pego, tu não pega. Ah, mas e se eu conectar ela lá? Será que não vai vincular? Pera aí, rapidão. Vamos lá, vou junto. Que eu tenho uma chave rosa bem no meio do meu ânus. Isso, aí, isso. Aí, tira ela do teu cu e coloca aqui, pô. Aqui, essa aqui é a amarela, né? Eu vou conectar ela aqui, ó. Plau, conectei. É. Eu vou... A verde tá aqui pra ti? A verde tá. Qual é a rosa? A rosa é... Pô, tudo é rosa. A amarela você vai ter que pegar. Oh, nice. Eu vou pegar a amarela. Pera aí. Onde é que tava mesmo? Laranja aqui. Pra mim não tem nada, pô. Mas vai lá. Acredite na sua esquizofrenia. Isso, isso. Vai que você consegue. Boa, boa. Boa, vai que eu vou contigo. Consegui. Agora eu vou pegar, hein? Vou pegar. Isso, isso. Num pulo só. Num pulo só, vai. Você consegue. Merda, merda. Eu bati o cotovelo. Da próxima vez, então, tenta fazer isso daqui, ó. Agarra aqui em cima, assim, ó. E vai assim, ó. Eu acho que é mais fácil, que aí você consegue pegar ela. Meu, não tem nada aqui pra mim. Ah, caiu. Tu bateu nela, ela caiu. Ai, eu tô transando com ela. Ai. Agora, não mais. Mas dá pra fazer. Isso aí é a chave? É. Caralho, que ela tá segurando o scope daquela sniper. Pô, o que que você tá fazendo? Não, cara. Eu garanto. Eu garanto que é a chave. Não, eu vou botar lá, mano. Essa chave aqui eu vou botar. Vai lá, conecta a chave. Lagas. Tô voltando aí. Peraí, eu tô aqui na... Eu tô na chave laranja. Na mesma sequência pra ir pra amarela. Eu encontrei um amigo. Eu encontrei um amigo. Cadê você? Oi. Aqui, ó. Eu encontrei um amigo. Ele tava perdido. É? É que... É que... Ele é meu... Meu pai. Esse aqui é o teu pai? É o meu pai. Oi, pai. Teu pai não tinha morrido? Viu? Son. What up, son? Meu pai. Eu sou o filho. Esse aqui é teu pai? Ele tá olhando pra ti ou tá olhando pra mim? Ele tá olhando pra ti. Mesmo sendo o meu pai. Não é pai. E se eu pegar... E se eu pegar meu dedo assim e enfiar dentro da boca dele assim, ó? Do meu pai? Ele continua sendo teu pai? Continua, eu acho. E se eu botar teu pai pra mamar? Ah. Eu acho que... Não é uma boa ideia. É assim? É melhor... Teu pai mamando aqui, ó? É aqui? Assim? Se tu continuar fazendo isso, eu vou ser obrigado a... O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Hein? O que que você... Fazer o pai dele me mamar enquanto isso. Seria engraçado, né? Se enquanto meu pai te mama, o seu pai me mama. O que que é isso? O que que você tá fazendo com meu pai? O que que você tá fazendo com meu pai? Supostamente, talvez, ele vai vir mamar, hein? O que que é isso? Ele vai vir... Você não vai fazer... Eu vou fazer teu pai. O teu pai tá me mamando. Ah, é? O teu pai tá me mamando aqui, ó. Eu aposto que eu chego lá mais rápido, hein? Muito mais rápido, porque o teu pai é muito mais sensual. É, eu acho que eu consigo matar o teu pai com uma velocidade muito mais rápida do que ele morreu antes, quer ver? Mas se eu fizer isso, eu vou ter que matar o teu pai também, cara, sem querer. Você não vai matar meu pai? Você é um herói? Você não pode fazer isso? Você não é herói, não? Eu não. Eu sou anti-herói. Que merda! E anti-heróis? Ih, pegou no braço. É, não foi muito esforço máximo, né? É, ele deve estar sentindo dor, o meu pai. Não, ele já morreu, na verdade. Nas batidas dele na parede ali, ele teve uma conclusão na cabeça e já faleceu na hora, tá ligado? Mas sabe de uma coisa? Eu sou herói, de fato, né? Então eu tenho que bater em bandidos apenas, você concorda comigo? Mas eu não sou bandido. Não, perfeito. Só que o seu pai, ele acabou sendo acusado por sonegação de impostos. Por que ele caiu? Por que aconteceu com o meu pai? Eu acho que ele tá dando uma convulsão sem querer, cara. Caralho, cara, meu pai tá dando uma convulsão aqui, peraí. Ele não aguentou o peso de ser... A pedão que eu tô sapateando em cima do teu pai. Não, não faz isso não, pô. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, minha aranha? Meu Deus do céu. Ele é criminoso, ele é criminoso. Eu te trouxe aqui com o objetivo da gente e... Meu Deus. Ele tá fazendo isso pra ti também? Você tá vendo isso, né? Tá, eu tô vendo o teu pai. Ah, o meu pai, eu acho, né? Não sei direito. É uma movimentação. Agora parou. É tipo... Meu pau no teu cu. Não fala desse jeito que eu fico coisado, minha aranha. Isso que complica, né? Pô, cara. Pô, mas eu vou ter que aceitar isso, então. Deixa eles aí, eu acho que eles vão arrumar um relacionamento. Vamos pegar a chave? Vamos, vamos sair daqui. Vamos pegar a chave? Vamos pegar a chave? Você tá pronto pra pegar a chave? Você tá pronto? Você tá pronto? Você tá pronto? Você tá pronto? Pronto, porra. Tá vendo aquela chave ali? Ai, meu Deus, travou tudo. Tá vendo essa chave aqui, ó? Olha ali, ó. Olha ali, ó. Caiu a chave já aqui, ó, pô. Toma lá, leva lá. Caralho, vou pegar aqui, então vou levar lá, mané. Aí, aguarda no cu. Não, peraí, essa daí não é acerto. Ih, rapaz, já duplicou a chave de novo. Bota no cu também. Vambora, vambora. Vamos levar essa chave aqui e pegar tudo que nós é os caras. Ah, tropecei no teu pai morto sem querer, desculpa. Pô, eles fizeram barulho. Eu acho que tinha alguém vivo. Bom, agora não tá mais. Será que o meu pai tá vivo? É impressionante caber no meu traseiro isso, né? Uma grande bola de vento, né? Eu já vi tudo empedrar dentro do ser humano. Agora a bola de vento é a primeira vez, cara. Tá, olha só. Pelo que me parece, nós temos cinco chaves das oito que a gente precisa pra prosseguir. Então faltam quatro. Três. Faltam três. A minha matemática, eu sempre erro por uma, desculpa. Mais fácil cortar gargantas do que calcular. Eu concordo também. Não, é realmente. É muito mais fácil. Qual a cor que falta, hein? A roxa a gente pegou? A roxa é falsa. A roxa tá ali, ó, pô. Tá ali em cima, ali, ó. Vai. Cai aí, roxa. Cai aí, ó. Cai aí, ó. Uma hora vai cair essa desgraçada. É assim que a gente resolve lá, pô. Aí, ó. Cai aí, ó. Aí, ó. Foi, foi, foi. Caiu aqui. A minha não caiu, cara. Ah, caiu sim. A minha caiu. O certo não era a gente fazer todo esse parkour e chegar lá? Ah, pô, mas isso é de por, pô. Falta vermelha. Qual que falta, minha alinhada? Ali. Vamos pegar vermelha. Falta azul, azul e vermelha a falta. Foi mal o pai morto. Nossa, minha... Meu Deus, você matou meu pai, pô. Três vezes. Você não caiu disso. Você fez isso só a terceira vez. É isso aí, cara. Eu vou pegar o azul. Não vou nem falar nada, né? Cara, se tu falar isso, eu vou ficar muito coisado contigo. O quê? A cor da tua chave? Já peguei a chave azul, já. Ih, não peguei não, na verdade. Eu enfiei ela na parede, pô. Pera aí, ô minha aranha. Eu tô aqui, eu tô... Aqui, ó. Eu já coloquei azul aqui. Provavelmente, tu não vai ter. Vai ter que pegar ela depois. Não, eu tô vendo. Já botou assim. Botei? Botou. Falta uma só. Ah, aí está você. Cadê a vermelha? Eu não consegui pegar. Eu não achei, na verdade. Mas ela deve estar por aqui. Eu tenho certeza disso. Aqui, pô. A gente estava aqui do lado. Lamba, uai. Aqui é a laranja. Ali na frente é vermelha ali, ó. Ah, eu vou por aqui, então. Então vai. Isso, boa. Mas isso aqui não é roxo? É aqui, ó. Aqui é o vermelho aqui, ó. Vem comigo. Oh, nice. Vem comigo, Melen. Isso aqui você entende, pô. Isso aqui é se pendurar em prédio, tá ligado? É, mas é que eu já estou aposentado, né? Eu sou pré-Tobi Maguire, sabia disso? Sou o dublê dele. Não, está de boa, pô. Está de boa. Você é o dublê? Puta merda, mas aí... Mas sabe uma grande verdade? Eu não sou o Lerner, meninos. O que é que você é, então? Eu sou o Deadpool. Eu boto... Ih! Ah, eu já peguei, ó. Caralho, cara. Meu abdômen está doendo à toa, cara. Tu acha que eu estou exercendo a minha super força aqui à toa, hein? É claro, pô. É claro, pô. É claro, vai. Vai, vai. Pula daí, pula daí. Você acha que é fácil fazer isso aqui? Você acha? Você acha que é tranquilão, ó? Ó, fazer isso aqui, ó. Eu vou enfiar isso aqui na minha bunda, rapidão. Eu vou te ensinar como é que faz, então. É? É aqui, ó. Ó, ó. Você quer movimento de perna? Tomar dentro das pernas, você sabe melhor a perna? Ó, ó, ó. Ó, ó. Você está vendo? É, mas fazer com as duas mãos é fácil. Tem que fazer assim, ó, com uma só. Você faz assim, ó. É, assim, ó. É o movimento circunflexo. Você sabia disso? Você sabia? Ah, como é que você está fazendo isso? Eu sou o Spider-Man. Como é que você fez isso, pô? É impressionante o meu movimento, né? Eu só sei fazer isso aqui, ó. Porra, só isso, só? O que é que você está fazendo isso? Ô, Learanha, você está bem? Eu estou legal. Ah, então me pega. Então pulei, vai. Vai. Muito obrigado. Muito obrigado por ter me pego, meu amigo. Você é um grande amigo. Ah, entrou um cheiro aqui. Eu mama. Eu mama. Peraí, cara. Sou cristão, sou cristão. O cristianismo é minha praia. Me mama, Homem-Aranha. Me mama, Aranha. Peraí, cara. Estão me ligando aqui rapidinho. Peraí, peraí, peraí. Olha assim que o Homem-Aranha atende o telefone? Homem-Aranha, eu acho que eu estou ficando louco. Não, eu acho que não. Por que você acha isso? Você tem certeza? Por acaso tem um homem careca aqui em cima desse lixeiro em tipose? Tem. Eu te juro que tem um homem careca em tipose em cima desse lixeiro, Homem-Aranha. Sim, com certeza tem. Por que não teria? Eu estou vendo. Ah, então tudo bem. Então está tudo tranquilo. Vem comigo. Vamos terminar isso aqui, ó. E a gente pode passar para aquela parte do beijo. Sabe, Deadpool, eu estava pensando, por que o próximo rolê a gente não faz em uma clínica psiquiátrica? O que tu acha? Por que? Ah, porque deve ser um rolê divertido, né? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso, Homem-Aranha? Por que você está carregando essa arma? Você quer saber por que eu estou fazendo isso? Por que você está carregando essa arma? Eu não sei carregar essa verdade. Você sabe carregar mais? É do outro lado aqui. É do outro lado aqui. É aqui. Isso, isso. Ah. Isso, isso. Pô, demais. Isso, isso. Vai mirando. Vai mirando. Vai mirando. Vai mirando. Nunca chegou. Alvo, porra. Alvo, filha da p... Ah, esse é de um peligeiro, rapaz. Ah, cara. Você está achando que eu não sei? Vamos fazer o seguinte, Deadpool. A gente já pegou todas as chaves. Vamos lá, pô. Está na hora da gente sair daqui e conseguir o meu beijo. Quer melancia? Ah, tu está vendo a melancia agora. Não, mas aqui deve ter, ó. Ih, esse aqui não tinha. Essa daqui também não. Aqui vai ter. Essa daqui também não tinha. Ah, porque elas estão ali, ó. É fazendo aqui, ó. É fazendo aqui. É. Deixa eu ver aqui. Aí, foi, foi. Ah, você quebrou a melancia. Você quebrou. Pera aí. Aqui, ó, pô. Pera aí, aqui, assim, ó. Faz comigo aqui, ó. Aê. Ah, finalmente. Aí, pô. Eu quero... Eu quero uma melancia. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega essa aqui, ó. Mas eu tenho essa. Não tem nada na tua mão, minha aranha. Não tem nada na tua mão. Não, eu concordo. Mas se você olhar pra mão esquerda, tem, ó. Não tem, pô. Aqui não tem nada aqui, pô. Mas eu boto essa daqui e aí a gente finge que tem. Você estragou tudo, você sabe, né? Não aconteceu nada, minha aranha. Você tá louco. Não aconteceu nada. Mas, ó. Eu tenho uma melancia aqui, ó. Eu quebrei aqui, ó. A gente pode comer. A clínica psiquiátrica vai ser legal, cara. Você tá falando o quê de mim, pô? Você tava vendo uma melancia aqui agora. Vamos embora daqui. Eu já tô... Vamos. Esse lugar endoidece a gente. É muita cor, cara. Ô, peraí, cara. Deixa eu só parar aqui rapidão só pra upar esse vídeo. Corredão. Corredão, porque eu tô correndo aqui há quanto tempo. Vai postar um TikTok? Ó, você tá quebrando o computador, cara. Vou postar um TikTok aqui. Ah, tem uma porta. Mas você não sabia que tem uma porta, pô? É que eu sou minha aranha, né? Eu ando pelos prédios. Eu não entro nas portas. Então vamos fazer o seguinte aqui. É só conectar a última chave. Tava no meu cu. E agora... Ó. Conectamos, minha aranha. Conseguimos, pô. Conseguimos? O que é que a gente ganha? A gente terminou em 28 horas, 59 minutos e 84 segundos. Tá bom. Foi um tempo bom. Você quer ir no motel agora?